ó galera aqui onde eu plantei o feijão ó tô mostrando o antes aqui e o depois ó feijãozinho aqui onde aí se nascer ó narô ó como tá bonito todo arado tempo bonito para chover ó o ventão deixa eu mostrar aqui para vocês aqui outra terra grande longe aqui ó para plantar aqui vai ser o antes e o depois viu ó galera vocês estão vendo aí ó os cabelos aqui do feijão os pezinhos vendo aí ó e olha o tanto ali ali ó isso aqui tá cheio de feijão aqui ó mostrei antes quando plantou e o depois agora eu fiz pezinho de feijão tá vendo aí que é o nosso sertão é de jeito todo plantadinho todo estreladinho você vai ver mais direito quando tiver mais maior e aqui bonito para chover ó é mostrando o vídeo aqui meu para vocês aí como é que o feijão tá vou mostrar que eu fiz um cada pedacinho foi o trecho do feijão no tempo que ele tava começando a nascer no tempo que eu plantei só não mostrei plantando na máquina porque não deu que eu tava com o lopinho internado e olha aí mostra aqui ó o feijão aqui o pessoal feijão aqui ó ó o tamanho já ó daqui uns dias tem feijão aqui para comer já viu ó limpinho tava limpando ó tô limpando ainda depois vou mostrar para vocês como é que limpa aí de roça vocês vão ver aí olha aí ó feijão até lá nos quatro cantos ó tá para ver tudo direitinho aí se não der para ir não descer mais vamos descer que a roça é grande não é pequena não aqui é grande a roça a roça aqui até que é grandinha pequena não olha aí ó droba quando você fala o nome droba dobra descendo assim por lá é não leva mais não quando to botando o lopinho nos litros porque o lopinho tá de repouso não vamos tá muito forçando ele porque se forçar muito é pode ser que pilhore as coisas deixa ele melhorar o lopinho tá bem para porra eu vou fazer um vídeo com ele também disse que queria agradecer a vocês pelo carinho que ele tem por vocês mas logo logo eu vou começar a fazer um vídeo com ele passem mano se Deus quiser já estou fazendo um vídeo com o lopinho aí voltando aí a norma de novo porque eu estou deixando ele descansar para poder nós começar a trabalhar de novo ó rocinha aqui e tem mais raia ali ó mostra aqui tudo mostra essa daqui também tem outra roça aqui do outro lado aqui é para os fãs quando vim de longe né comer feijão junto exatamente para os fãs essa porra aqui não come tanto feijão mesmo aqui ó mostra aqui aí ó galinha de pinta ali é tudo preto é irmão do feijão se soltar elas comem o feijão todo aí ó mostra aí a roça aí ó outra roça aí também ó tá vendo aí ó grandinha é do lado de do outro eu tô doando do lado de do outro agora fica bonito pézinho de catingueiro esflorado igual bonito essa porra todo rola todo amarelinho tá vendo aí ali é meu banheiro e clepe terminou aqui as galinhas e aí malada aí ó aí o galo galinha tudo preso porque ele não pode soltar não se soltar menino se soltar ela come o feijão todinho só botar ela para tirar o feijão ali também tem mais aqui a churrasqueira quando o clepe vem traz carne nois raça aí ó olha lá a pretinha lá a moto lá olha lá agora esse print aqui galera esse print aqui vira uma peste e não fica preso nem com a boba não quer ficar preso não então eu perdi ele e saia isso aqui olha o rebanho aqui também preso isso aqui isso aqui é bom para nós quando chega um fãzinho aí ó é pau mata um ou duas pois é isso aí galera que eu tinha de mostrar para vocês para eu mostrar pedi ideia de vídeo aí um pouco também que eu estou um pouco sem ideia de vídeo que eu faço esse dia elaborando para o lopinho pois é isso aí mostrei só o feijão para vocês vamos que vamos